Em Madrid, durante a noite de sexta-feira para sábado, os protestos contra o novo plano de ajustamento aprovado pelo governo assaldaram-se com um número indeterminado de feridos e de detidos. Os confrontos verificaram-se em pelo menos três pontos da capital espanhola, em frente às sedes do PPE, do PSOE e nas imediações do Congresso dos Deputados. Um detido foi incrivelmente espancado por um dos membros da polícia antimotim que o sucou na cara. A violência foi tal que um dos polícias deixou cair o capacete. Vários outros protestos, incluindo em frente ao Palácio da Moncloa, sede do governo, marcaram o dia de sexta-feira que coincidiu com a reunião do Conselho de Ministros, que aprovou grande parte de um plano de austeridade orçado em 65 mil milhões de euros para os próximos dois anos e meio. Os protestos, sobretudo da função pública, repetiram-se por outros pontos da geografia espanhola desde que, quarta-feira, Mariano Rajoy anunciou o plano de ajuste que inclui o aumento do IVA, reduções no subsídio de desemprego e o corte do subsídio de Natal. Segundo um comunicado da Casa Real, o rei Juan Carlos considerou que pensa particularmente nos jovens e em quem sofre diariamente o mal-estar pela falta de emprego e perspectivas de futuro. O pior que pode acontecer à economia espanhola é que se veja que as finanças públicas são insustentáveis. A recessão seria muito mais profunda do que a que temos atualmente. A Espanha tem uma das maiores taxas de desemprego da Europa, que afeta cerca de 52% dos jovens. A Espanha tem uma das maiores taxas de desemprego da Europa, a Abreza. Aガí a Btraileiro. A Gauche. A transformação de desemprego da用oração ao baixo da mata péida da pipa. A Bupa look grande da mata.